Música 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 Ei bruxo, que tal se juntar ao nosso bando? Música Oh, meu parceiro! Não conheço a tua cara O que quer? Procuro por Olgier de Von Everag Ah, isso é lá dentro Música Obrigado. Ou Gerd von Oeverek. Procuro por ele. Não tem ninguém com esse nome. Me pergunto, quem são vocês? Quem a gente parece? Um grupo de assassinos. Ou um bando de soldados que deram sorte. Ah, mas é aí que você erra, pois somos todos filhos de nobres. E filhas! Então, vão me dizer exatamente quem são? A Companhia Livre da Redânia. Nos chamam de Oi Selvagens, por causa do javali no nosso escudo. Me disseram que encontraria Ogui e Gerd von Oeverek aqui. Alguém tirou com sua cara, meu irmão. Então, talvez possam compensar e me ajudar, meu irmão. Algo me diz que eu e você temos mães diferentes. Tá bem, Ungos. Você se divertiu. Eu sou o Ogui e Gerd. Diga, o que te traz aqui? Não, não. Eu sou o Ogui e Gerd. Você? Até parece. Eu sou o Ogui e Gerd. Vocês todos são o Ogui e Gerd, é isso? É isso mesmo. Um homem dividido em três corpos. Não me interessam as bolas. Então, quem tem o cérebro? Não tá rindo. Acho que quer dizer que não tem o cérebro. Não. Eu tenho o Espírito. Vai lá. Vai pro pra ele. Você é bom. Se daria muito bem com o nosso bando aqui. Venha. Eu te levo até Ogui e Gerd. Do que te chamam? Geralt de Hivia. Um conselho, Geralt de Hivia. Quando achar Ogui e Gerd, tente deixá-lo interessado. Tenho que deixá-lo interessado? É ele que quer o monstro morto. É, mas ele não precisa que você mate. Então, se quiser o serviço, tem que chamar a atenção dele. E ele se cansa bem rápido. Saúde! Saúde! Você sabe que tipo de esculturas vendem pelos melhores preços? Estátuas de deuses, nuas e bustos reais. E o que temos aqui? Uma mulher pelada. O que você acha dela? Gostei. Especialmente das duas formas arredondadas. Um piadista? Ótimo. Não gosto de gente sem senso de humor. Me entendiam. Ah, eu já gostei de Voticelli. Da vida que ele dava a um pedaço de pedra fria. Mas olho para ela agora. E só parece uma pedra simétrica. Sem defeito na superfície. Perfeita de doer. Tão sem vida e sem sal quanto uma pedra na estrada. Assim é melhor. Mais interessante, ao menos. Muito bem. Há o assunto em questão. Vamos voltar à companhia e provar os comes e bebes primeiro. Ataman Ogert. Vida longa a ele. Vida longa ao Ataman. Vida longa ao Ataman. Vida longa ao Ataman. Venha beber conosco. Ora, não temos escolha agora. Traga-nos um vinho, meu bem. E algo para beliscar. É só uma ocasião especial? Ou só estava querendo um banquete? Toda ocasião é especial. Hoje celebramos uma nomeação. De quem? O novo sabre do escudeiro Herdor. Já achei um nome para ela. Belo sabre. Te nomeio Traditiana. O monstro no esgoto sabe de mais algo? Não faço ideia do que seja. Só que é letal. Não me afetaria se a minha cozinheira não tivesse sido uma vítima. Ah, a carne que ela preparava era única. Ela estava no esgoto caçando? Para trazer carne? Não. Ela foi a uma feira com uma irmã ou prima. Não importa. A maluca a convenceu que um príncipe que virou sapo vive nos esgotos de Oxenford. E sabe como são as mulheres. Querem um príncipe e mergulham na merda para consegui-lo. Vi se não era diferente quanto a isso. Foi lá e nunca voltou. Não foi a primeira, pelo que parece. Ei, deixe ela em paz. É assim que você trata a filha do senhor da mansão? Peço perdão. Onde estávamos? Ah, sim. O contrato. Então, vai aceitar? Vamos resolver uma formalidade antes. O pagamento. Não se preocupe. Volte com a cabeça da fera e você terá o que desejar pedir de mim. É bastante generoso. Mesmo assim, preferiria estabelecer um valor. Ah, tá bem. Quanto você deseja? Trezentas? Quatrocentas coroas? Quatrocentas e cinquenta. Certo. E isso será além do souvenir que for que desejar levar. Considere a fera morta. Confiante? Traga-me a cabeça dela e a recompensa será sua. Ei, você! Olho de gato! Meu nome é Geralt. Mas vou te chamar de olho de gato. Isso é um problema? Vá direto ao assunto. Tem uma proposta potencialmente lucrativa, olho de gato. Matar o meu amigo, o Klaivert. Precisa descobrir quem foi e cortar a cabeça do cretino. Sou um bruxo, não assassino de humanos. Mas parece matar uns quantos deles, não é mesmo? Quando eles merecem. E o assassino de meu amigo, ele não merece? Pelo menos me ouça. Klaivert traficava fisté. Há alguns dias, ele foi para Arqueada levar uma entrega. Nunca mais voltou. Esteve lá? Viu de fato o seu corpo? Não, mas Klaivert era um filho da mãe de confiança. A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu. Isso só pode significar que está morto. Encontre o cuzão que fez isso. Encontre ele e mate-o. Pagarei uma boa grana. Preciso pensar melhor. Klaivert tem uma cicatriz na testa. Parece a sua. Veja isso e reconhecerá seu corpo. Falei que pensaria sobre isso. Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei. Você fará o que eu pedi. Posso apostar. Me procure em Oxenfort. Na estalagem Alquimia, na Praça Principal. Deitar um pouquinho é bom às vezes. Sim, adoro assistir aos pássaros voando perto da minha cabeça. Isso eu não gosto. Você é estranho. Apaguei uma vez e um deles cagou bem na minha boca. É melhor ficarmos de olhos abertos, então. Sim, é melhor. É familiar com a garrafa, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cuidado onde precisa. Nossa majestade, o rei Radovide, é um governante inflexível, mas... As melhores mercadorias desse lado do pontar. A vida te deu uma surra, não bastou? Uma fera terrível caça no esgoto por esse caminho. Melhor não ir por lá. Devorou uma dezena de moças, disse. E muitos guerreiros corajosos foram lá e nunca voltaram. Pegadas de botas grandes de homens, achei que só mulheres procuravam o príncipe amaldiçoado. Pegadas de mulher ao lado. Só um bar. Só um bar. Ela veio só. Cortes feitos por uma lâmina. Nenhum monstro fez isso. Ah, não vai não. Me ouviu? Nem pense nisso. Por favor, não faça isso comigo. Shani. Geralt? O que está fazendo aqui? Tentando salvar a vida dele. Me ajude! Shani, acalme-se. Ele morreu. Eu tenho certeza que algo pode ser feito. Solte. Droga! Tudo em vão. Você fez o que pôde. Obrigada, Geralt. É, é bom te ver. Você também. Não te vi mais depois que parti de Visima. Para onde foi? O que tem feito? Em suma, tratei doentes e feridos como sempre, especialmente na minha clínica em Oxenfurt. Mas na Redania me chamam para ajudar o exército às vezes. Vou querer saber da história completa também. Claro. Mas depois de sairmos desse esgoto. O exército da Redania te forçou a vir aqui também ou só está aqui para um agradável passeio pelos esgotos? Recebi suas ordens esta manhã. Parti com uma unidade inteira, mas algo nos atacou. O soldado é alguém importante para você? Se chamava Nolz. Seria dispensado na próxima semana. Não o será mais, nem o resto da unidade. Quantos deles havia? Um esquadrão inteiro. Seis garotos corajosos. Todos mortos. O que te atacou? Viu o que era? Não. Corri logo que apareceu. Era imenso. Cuspia veneno. E fazia... Uns sons de salivares estranhos. É tudo que eu sei. Não parece nenhum dos necrófagos ou bando de afogadores comuns. Não, era só uma criatura. Grande, mas uma só. Alguém jogou uma tocha e o monstro nem deu bola. Certo. Não teme o fogo. Bom saber. Por que te mandaram aqui para baixo? Conte-me, se não for segredo, claro. Preciso de uma amostra do veneno da fera que ronda esses esgotos. Ela não só mata quem desce aqui, sabe? A água em vários poços está contaminada. As pessoas adoecem, inclusive soldados adarianos. Pretendo matar a criatura. Te levo uma amostra do veneno depois. Obrigada pela oferta, mas prefiro ir com você e coletar a amostra pessoalmente. A criatura é perigosa. Você viu do que ela é capaz? Sou uma garota crescida, Geralt. Cuido de mim mesma e não tente me convencer do contrário. Sabe que faço o que quero. Ah, certo. Você que sabe. Então, me mostre onde o monstro te atacou. Por aqui. A grade está bem deformada. Algo grande bateu nela com muita força. Fechei ela quando fugi. O monstro deve ter se batido nela. Ainda bem que aguentou. Mas agora precisamos contorná-la. E vale a pena procurar lá fora? Na verdade, esperava que o golpe do monstro tivesse enfraquecido as paredes. Cuidado. O monstro ainda pode estar aqui. Tadá? Tadá tem recomenda! Tadá tem久 r digits da ponte! Tadá tem什麼 money? Cô, senhora não vem aqui! Portes feitos por uma lâmina. Nenhum monstro fez isso. Soldados da sua escolta. Sim. São eles. Verne, Miklas. Pobres rapazes. A criatura não é de brincar, ao que parece. Eles salvaram a minha vida. Conhece bem eles? Esse eu conheci essa manhã, mas o Verne e eu servimos juntos na batalha de Dorian. O Miklas alistou no Iul. Sinto muito. Quando matar a fera, vamos ter que mandar alguém para coletar os corpos e dar um enterro digno a eles. O que ocorreu exatamente? Chegamos aqui e o Miklas começou a procurar pegadas. Aí os afogadores a atacaram. Os soldados deram conta deles. Mas Franz foi ferido. Foi na perna. Ele e eu ficamos pra trás. Tentei fazer curativos enquanto o Noz vigiava. Aí a fera apareceu. O Noz me empurrou pra saída e correu pra cima do monstro. Me virei e vi ele ali, deitado, coberto por uma substância pegajosa. Corri pra buscá-lo e arrastei ele até onde você nos encontrou. Onde estava o monstro? Miklas e Verne afastaram de nós e pagaram caro por isso. Conseguiu ver bem o que atacou vocês? Tudo foi tão rápido. Não, não consegui ver direito, não. Só vi por trás. Sei que era grande. Gosmento. Preciso dar uma olhada. O homem que você remendou tá aqui? Franz? Não o vejo. Acha que o monstro o levou embora? Pode ser. O monstro deve ter entrado, ou saído, por aqui. É fundo. O nível inferior do esgoto foi fechado há anos, mas Verne o comandante tinha a chave mestra. Vou ver se encontro. Tenho a chave. Ótimo. Vamos indo. Tem uma lenda. Dizem que o monstro é um príncipe transformado em saco por maldição. Algo assim. Ouvi dizer, muitas mulheres caíram nessa. Se eu descobrir quem espalhou o rumor, eu mato. Então, não acredita? Estudei medicina, não literatura. Parei de acreditar em contos de fadas há muito. Outra romântica desafortunada. Veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Uma mulher. Deve ter vindo aqui em busca do príncipe. sunny. Cuidado. Fora! Pois não? Porto quase intacto. Só metade coberto em gosma. Espero que não tenha sofrido. Tchau, tchau. 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 Criaturas horrendas. Você está bem? Tudo bem. Veja, é o Franz. O que sobrou, você quer dizer? Que tipo de criatura faria isso? Muitos afogadores aqui. Isso significa algo? Quer dizer que o monstro não os ataca. Parece que ele se dá bem com as criaturas dos esgotos. Algum tipo de simbiose. Interessante. O que? A perna do Franz estava ferida, certo? Sim. Logo acima do joelho. Conseguiu aplicar algo nela? Sim, um pouco de álcool, mas só. Por que pergunta? Veja, metade da perna do Franz desapareceu. O monstro deve ter levado. Os outros corpos estavam intocados, exceto pelas feridas de combate. Está sugerindo que a criatura goste de álcool? Aham. Misturado com sangue. Duvido que vamos descobrir algo mais aqui. Precisamos do covil. Logo atrás de você. Hum. Cheiro estranho. Mistura de álcool, sangue e fedor de monstro. Shani, cuidado. Fuja do passado grande. Hum. 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 romântica desafortunada. Veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Shani, cuidado! Fuge! 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 Uma mulher deve ter vindo aqui em busca do príncipe. Shani, cuidado! Fuge! Fuge! Corpo quase intacto. Só metade coberta em gosma. Espero que não tenha sofrido. Mulher, trinta e poucos. Estranho, sem dano visível. Morreu de exaustão, tentando fugir? Forma horrível de morrer. Uma mulher deve ter vindo aqui em busca do príncipe. Não, não. Uma mulher. Deve ter vindo aqui em busca do príncipe. O monstro saiu por este túnel. Nunca vamos passar por aqui. Precisa... Corpo de uma mulher, coberto de gosma. O monstro deve ter deixado pra depois. O monstro parece tolerante. Acho que só se não chegassem muito perto. O covil deve estar próximo. Cadáveres em decomposição, gosma e aquele fedor. Este tem que ser o covil. Fresco e úmido, a criatura esteve aqui. Vou coletar a minha amostra. Ah, todos os túneis e corredores estão aqui. E agora? Preciso atrair a fera. Como? Nem sabemos que tipo de monstro é. Sabemos que gosta da mistura de sangue e álcool. E por acaso tenho álcool comigo. Espero que não planeje se cortar ou... Relaxe. Tem muitos cadáveres. Vou usar um deles. A amostra que coletou é o suficiente? Espero que sim. Mas queria pegar o veneno puro. Depois que matar o monstro. Para preparar um antídoto, não vai precisar com a criatura morta. Não é assim. Tem pacientes envenenados. Além do mais, posso estudar o veneno, testá-lo e talvez descobrir propriedades interessantes. Vou trabalhar. Duvido que eu ajude numa luta. Mas pode precisar de mim depois. Vou achar um esconderijo. Seria melhor você esperar na superfície. Ou em casa. Mas... Sem mas. Espere na passagem por enquanto se precisar. Preferiria que não esperasse, mas quando o monstro vier, corra para a superfície. Ah. Tá bem. Shani, olha pra mim. Me prometa que vai ficar de fora. Prometo. Ótimo. Agora se esconda. Tome cuidado, Gerald. Tome cuidado. Tome cuidado. Vamos lá. 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 Vamos lá.